Parabéns pra você, nessa data Convidar a todos pra se aproximarem, pra gente cantar os parabéns Felicidades, o meu santo e o meu Parabéns pra você, nessa data Felicidades, o meu santo e o meu Muitos anos perdidas, que Jesus já pensou Nesta nossa irmã, que Maria de Marquinhos Dentro do coração Terra, alma, Senhor Terra, alma, sobre ela o seu amor Terra, alma, Senhor Terra, alma, Senhor Terra, alma, sobre ela o seu amor 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 Obrigada.